Olá pessoal, o professor Cacildo Souza aqui, estou iniciando 2024, primeiro dia do ano, professor de língua portuguesa e redação, sou idealizador do canal Professor Cacildo Souza, estamos iniciando aí os vídeos a respeito dos processos seletivos, o principal processo seletivo para ingresso no ensino superior é o SISU e todos os anos nós fazemos aí uma série de vídeos informativos, ainda não temos o SISU propriamente, mas nós já temos a data, estamos aqui justamente para abordar o edital 2023-022 do MEC a respeito desse sistema de seleção unificada que foi lançado a pouco, então nós vamos ver os principais detalhes assim, que nos interessam. Primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai acessar o www.gov.br, procurar os órgãos do governo e você vai para o Ministério da Educação. Na página do Ministério da Educação, a primeira coisa que você tem aqui, as notícias e aí você tem publicado o edital do SISU 2024, então vamos ver porque tem novidade. O Ministério da Educação publicou nesta sexta-feira, 29 de dezembro, foi dia 29 de dezembro a publicação, só tirar aqui, o edital número 22-2023 referente ao processo seletivo 2024 para o sistema sistema de seleção unificada SISU. Os interessados em participar poderão se inscrever no período de 22 a 25 de janeiro de 2024 por meio do portal Acesso Único ao Ensino Superior. Desde o ano passado a gente tem esse portal Acesso Único ao Ensino Superior. Vou aumentar aqui para vocês uma coisa importante é que se vai ser de 22 a 25 de janeiro, então presume-se que o resultado do ENEM vai ser bem antes, diferentemente do ano passado que demorou um pouco. Em 2024, aí vem a novidade, a edição do SISU terá somente uma etapa de inscrição de candidatos às vagas ofertadas pelas instituições participantes. Serão ofertadas vagas de cursos com início previsto das aulas para primeiro e segundo semestre de 2024, de acordo com os termos de adesão assinados pelas instituições de ensino superior que aderiram à seleção. Então, uma coisa importante que você saiba é que só vai ter uma edição. Algumas universidades só trabalham com a edição, por exemplo, a nossa aqui, o FRN, apesar de existirem duas edições do SISU até o ano passado, a própria UFRN, na primeira edição, já preenchia as vagas tanto para primeiro como para segundo semestre. É uma coisa inteligente. Tanto é que o MEC agora adotou a mesma postura. Não sei se somente a UFRN não tem precisão nessa informação, mas acho que legal. Fez o Enem, vai usar a nota, essa nota vai servir para primeiro ou segundo semestre. Você recebe o resultado, todo mundo recebe o resultado numa mesma época e no período que for para cadastramento e matrículas, aí, independentemente de primeiro ou segundo semestre, você vai fazer. Normalmente, com a UFRN, você tem que cadastrar tudo e a matrícula seria só no semestre de ingresso. Mas aí, cada universidade tem a sua política. A UFRN vai continuar com a sua política, né? Já que o MEC ficou mais próximo dela ainda com isso. Então, é importante. Ao todo, 127 universidades participarão do SISU 2024, com a oferta de 264.254 vagas para primeiro e segundo semestre. No caso de vagas disponibilizadas cujo início das aulas ocorrerá no segundo semestre, serão aplicadas as seguintes regras. Aí é aquilo que a gente tem que entender. As vagas serão preenchidas pelas instituições exclusivamente segundo a ordem de classificação dos candidatos. Então, por exemplo, cursos que têm primeiro e segundo semestre, como o CIT, Interdisciplina, Ciência e Tecnologia. Vamos, uma hipótese, geralmente são 560 vagas, 280 em cada semestre. Mas isso aí, o termo de adesão é que confirma. Ainda não saiu. Você ficou lá na posição, são 560. Você ficou na posição até 280, você é primeiro semestre. Passou do 281, já é a segunda metade dos 560. Você fica no segundo semestre. Então, isso que está sendo orientado, a UFRN já fazia. Me desculpem se alguém estiver olhando esse vídeo e não for do Rio Grande do Norte, mas a UFRN sai na frente em muitas coisas. É um orgulho isso aí, viu? As vagas serão preenchidas exclusivamente segundo a ordem de classificação dos candidatos, de acordo com as notas obtidas no Enem. Isso aqui é até outra coisa, eu que estou acrescentando. O candidato não poderá escolher em qual semestre irá ingressar. Claro, se ele não tem a colocação para ficar no primeiro semestre, porque isso dependerá de sua classificação do curso pretendido. Mas concorrerá a vagas do ano inteiro com uma única inscrição. Então, vai servir para ser convocado no ano inteiro. E uma coisa importante também, né? Existem as desistências, por isso que você tem que ficar olhado na lista de remanejamento. A UFRN faz o que é a lista de remanejamento. Vamos dizer que por desistência, você ficou na 283, mas já existiram três. Você vai passar a ser 280, vai passar a ser do primeiro semestre. Então, tem que ficar muito antenado nisso aí também. E isso eu estou considerando, caso a UFRN mantenha, não entendo que ela tenha por que mudar, porque já era assim antes de o MEC promover essas mudanças. Se mantiverem o modo, os critérios de como se ingressa, vai ser dessa maneira. Mas aí, quer dizer, nesse caso ela tem que fazer, porque agora é a orientação do MEC. Então, ela não teria por que querer mudar. O MEC já está orientando para fazer o que ela já faz. Todos os candidatos selecionados dentro das vagas disponíveis para chamada regular, deverão realizar matrícula na universidade no período indicado do edital. Geralmente, a matrícula é no semestre de ingresso. E o cadastramento é, mesmo as datas para todos. O ingresso do estudante no curso, no entanto, dependerá de sua colocação em relação às vagas disponíveis e da ocupação efetiva das vagas pelos estudantes que estiverem mais bem colocados do curso pretendido. Assim será a classificação do candidato que definirá o início do seu curso. Então, para você saber se vai iniciar no primeiro ou no segundo semestre, vai depender dessa classificação. Aí entra o que eu falei em relação à lista de remanejamento. No primeiro ou segundo semestre, conforme edital específico de cada instituição. Para participar do processo SISU, é necessário que tenha participado da edição do Enem 2023, bem como não ter zerado a prova de redação conforme a portaria MEC 391-2002 e não tenha participado do Enem 2023 na condição de treineiro. Treineiro não concorre. Novidades. Conforme anunciado anteriormente, neste ano, o SISU seguirá as alterações estabelecidas da nova lei de cotas. Que aí você pode acessar clicando aqui. Entram quilombolas e pessoas com deficiência, viu? Para quem ainda não sabe, provavelmente eu farei um vídeo somente com isso. Mas vocês já ficam com o adiantamento. Quilombolas, que não é porque você é negro que você é quilombola, viu? Vamos deixar claro. Quilombola é uma comunidade específica, com critérios específicos. Comunidade para ser quilombola tem que ser reconhecida legalmente. Então, pessoas integrantes das comunidades quilombolas e pessoas com deficiência, agora entram nas cotas do Enem. Beleza? Aí, independentemente de você concordar ou não, já é lei. Assim, todos os candidatos inscritos no SISU serão classificados conforme seu desempenho no Enem, primeiramente na modalidade de ampla concorrência. Em seguida, é prevista a reserva de vagas ofertadas pela lei de cotas e pelas políticas afirmativas das instituições de ensino. O objetivo é beneficiar, sem distorções, os candidatos realmente demandantes de política compensatória para acesso ao ensino superior. Então, todos os candidatos antes serão classificados na modalidade ampla concorrência. Em seguida, aí vem a reserva de vagas. Então, há uma mudança aí. Não vai direto para a reserva de vagas. A reserva vai ser determinada pela classificação geral. Todas as instituições de educação de ensino superior participantes do SISU 2024 seguirão os dados de distribuição de vagas conforme os percentuais atualizados do Censo 2022 realizado pelo IBGE. A oferta de vagas reservadas observará a proporção de estudantes de escolas públicas de baixa renda, pessoas com deficiência, pretos, pardos e indígenas e conforme a atualização da lei de cotas de quilombolas. E o resultado do SISU 30 de janeiro. Hoje é dia 1º. Faltam 29 dias. Estamos aí. Aí, outra novidade. Lista de espera. Diferente dos anos anteriores, em 2024, a lista de espera poderá ser utilizada durante todo o ano pelas instituições. Já que é uma edição só, tem que ser utilizada durante todo o ano. Aí não é nem questão... É raciocínio lógico isso aí. Para preenchimento das vagas eventualmente não ocupadas na chamada regular. Se a chamada regular vai ser só uma, então tem que ser o ano todo. Antigamente você tinha aí os dois semestres. O candidato que não for selecionado na chamada regular poderá manifestar interesse em participar da lista de espera no período de 30 de janeiro a 7 de fevereiro, também pelo portal único de acesso. Então a portaria que regulamenta o decreto, porque agora esse decreto alterou alguma lei de cotas. Nós temos também aqui, quando você entra lá no portal único, tem lá SISU, e você vai ter a legislação. Então aqui você tem o cronograma, 22 a 25 de janeiro, as inscrições. Resultado 30 de janeiro, matrícula 1º a 7 de fevereiro. Lista de espera de... A manifestação do interesse de 30 de janeiro a 7 de fevereiro. Você tem que manifestar o interesse. Se você não manifestar interesse nesse período, como é uma vez só no ano, acabou aquele ano. Então tem que ficar mais atento ainda do que já deveria estar. Então aqui, só para mostrar um pouco, se você for ao portal acesso único, que eles indicam aqui, vai abrir aí para vocês. O portal acesso único, SISU, ProUni, Fies. Aí tem as informações. Eu vou para o SISU. Aqui está dizendo que está tudo encerrado, porque ainda não começou. Aí você vem para cá. Legislação do programa. Aí todas essas leis que eles falam aí, olha, novembro, 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 todas de novembro de 2023, a portaria normativa não, porque é de 2012. Continua valendo. Que é a que dispõe sobre o SISU. Mas as leis que alteram a... Lei 12.711 é a lei de cotas. Ela foi alterada. O decreto 11.781 é um decreto que altera o 7... Decreto 7824, que também é da lei de cotas. Então, tudo que envolveu a lei de cotas, decretos e leis, foram alterados justamente para incluir os quilombolas. Beleza? Então, aí a legislação. Se eu voltar aqui. Se você quiser ter acesso ao edital, você vem para cá. E aí está o edital, o SISU. Se você procurar aqui... Se eu procurar aqui no busca, se eu fizer uma busca aqui, não no Google, né? Localizar. Se eu colocar aqui SISU, aparece aqui toda a regulamentação do SISU, todas as regras. E esse texto aqui é o original em PDF, que ainda será lançado, provavelmente, da maneira mais digital. Nesse próprio site em que estamos aqui. Então, temos que ficar informados. É sempre importante. Eu vou deixar aqui os links para você na descrição. Eram essas as informações. Uma coisa importante também. Então, se você quiser saber a data, você vai lá, data, resultado do Enem. Já que as inscrições para o SISU são desse período aí de 24 a 28 de janeiro. Aqui você tem 16 de janeiro, é a data de resultado do Enem. Então, é aqui. A gente ficou aqui com as informações. Isso aqui no site do MEC. 22 a 25 de janeiro, a data de inscrição do Enem. Não é 24 a 28. 22 a 25. Mas está aí gravado. Vocês vão ter acesso. Então, eu espero que vocês fiquem bem. Um grandíssimo abraço e até a próxima. Não esqueçam de indicar, compartilhar tudo o que for a respeito do nosso canal. Professor Cacildo Souza chegando aos 14k. Valeu!